Você lembrou a lua no seu sonho? No car deste vídeo eu tenho uma playlist sonhos com lua. Dê uma olhada porque os vídeos vem a somar. O internauta compartilhou conosco o seguinte. Eu sonhei com a lua bem grande e deslumbrante sorrindo para mim alegre e se agradeço de coração se você sonhou que a lua sorria para você. Porque representa muitas coisas, mas somente coisas positivas. Como fortalecimento da intuição e vida mansa. Porque a lua é simbologia forte também de vida tranquila. Você pode estar ou pode ter passado por momentos difíceis e apertados. E se agora a lua sorri para você em sonho, deslumbrante, bela, formosa, representa que foi encontrado. Merecimento na sua pessoa. O seu coração foi pesado pelo cosmos. Boas notícias estão surgindo, mudanças positivas estão em andamento na sua vida. Trabalhe com todo o seu vigor, com toda a sua energia e com muita gratidão. Porque o cosmos vai fazer um reflexo daquilo que tem dentro da pessoa. Se você tem gratidão, se você tem felicidade, é mais provável que você venha encontrar alegria e satisfação na tarefa de vida que o cosmos envia para você. Quando a pessoa fica reclamona, ingrata, quando ela não é altruísta, ela também não se beneficia. Porque o cosmos é um espelho. O cosmos simplesmente espelha aquilo que está dentro do mental aí da pessoa. Você tem feito a sua parte, você não ficou na zona de conforto. E agora você pode se ver aí como uma pessoa que está sim crescendo espiritualmente. Se tornando mais sábia, mais intuitiva. E, é claro, uma pessoa assertiva na vida. Agora eu quero que você alargue um belo sorriso no seu rosto, porque quando você vem para o meu canal, o seu pavilhão mental vai clareando mais e mais à medida que você se permite ser iluminado. Porque o escopo do meu trabalho prospecta bem para todos. O amor cristão que desconhece limites e fronteiras. Tão somente por esse poder de empatia cristã divina, você sai do meu canal poderoso, preparado como um cavalo de corrida para vencer? Pode ter certeza. Obrigado por seu like. Se inscreva no meu canal e ative o sininho para me seguir, porque quem me segue, segue o bem. E bote um sorriso largo no seu rosto. Porque se você chegou no meu canal, prova que você, vocês são sim os sonhadores mais amados da Via Láctea. Porque o meu trabalho eu faço sempre com muito, muito amor. Muita gratidão por assistir aos meus vídeos. Muita gratidão por assistir aos meus vídeos.